Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar sobre temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre direitos do consumidor. Há 22 anos nasceu o Código de Defesa do Consumidor. Será que a população tem consciência dos seus direitos? O que é que falta para que todo mundo assuma os seus direitos, saiba quais são os seus direitos e as suas obrigações? Como é que anda essa caminhada de 22 anos? Quais são as principais queixas do consumidor? O que é que eles mais sentem necessidade? Tudo isso nós vamos conversar no programa de hoje. Nosso convidado é o advogado Paulo Barradas, que é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB. Bem-vindo, Paulo. É uma alegria tê-lo aqui para conversar justamente um tema que diz respeito a todo mundo que está nos acompanhando aqui pela TV Nazária. Exatamente. O direito de consumidor tem esse poder de acertar todo mundo, porque nós somos consumidores quando ainda estamos no útero da mãe, porque a mãe compra roupinha, compra o quartinho, já pensando no bebê. E somos consumidores a vida toda e até depois que morremos, porque vamos adquirir um plano funerário, porque vamos ser atendidos por uma sociedade de assistência póstuma. Então isso tudo nos coloca, ao longo de toda a existência, na condição de consumidor. É uma honra estar aqui, Eduardo. Quando a gente fala direito do consumidor, quais são os principais direitos desse consumidor? Pois é, os direitos do consumidor são direitos de última geração, são direitos de terceira geração, nascidos com a Constituição, a Constituição de 88, que a nossa Constituição cidadã trouxe como um direito básico do ser humano, como um direito inalienável, aquele que se não for respeitado, não se está tratando a pessoa como um ser humano, estará se tratando abaixo da dignidade humana. E o direito do consumidor é um desses direitos básicos. veio em 88 com a Constituição, mas o Código efetivamente veio em 1990, 22 anos atrás, quando nós tínhamos uma outra cultura de consumo. Nossa cultura sempre foi fundamentada no consumo, mas o direito consumirista de lá para cá evoluiu muito. Muitas coisas incorporamos às nossas práticas. Incorporamos às nossas práticas, por exemplo, a data de validade dos produtos, que é um direito básico do consumidor, o direito à informação. O consumidor tem que saber o que ele está comprando, ele tem que ser informado de quanto tempo vai durar aquilo, eu posso estocar, não posso estocar. É direito do consumidor saber se aquele produto é ou não é nocivo, porque a saúde do consumidor e a vida do consumidor tem que estar resguardada. Que tipos de problema aquele produto vai me trazer? Aquele serviço vai poder ser, para mim, nocivo? Não vai poder. Tanto produtos quanto serviços. São direitos básicos do consumidor, o absoluto esclarecimento de prazo de entrega, o esclarecimento acerca de formas de pagamento, acerca de quanto tempo tem de garantia aquele produto. Enfim, são práticas que não tinham na nossa conduta, na nossa cultura, e que foram absorvidas a partir do código. Interessante. Então, vamos falar um pouquinho do código. 22 anos, praticamente, completa a maioridade, vamos dizer assim. Uma vida. É, uma vida. Você poderia contar um pouquinho dessa caminhada a partir da sua... Como nasceu a exigência de um código e essa caminhada de 22 anos? Em princípio, compra e venda, consumo, era tratado, como todas as outras compras e vendas, pela matéria civil, pela lei civil. Ocorre que sempre que há uma descompensação muito grande entre duas partes que estão numa relação, a lei vem e tutela. Por exemplo, a relação de trabalho, onde normalmente o trabalhador está muito aquém das capacidades do empregador, vem o direito do trabalho e tutela. A relação entre adolescentes, crianças e as famílias, como há uma descompensação muito grande à necessidade da lei tutelar. A lei Maria da Penha, que tutela as relações desarmoniosas, as relações familiares em desarmonia. Então, quando há uma diferença muito grande, há necessidade da lei vir regular essas relações. E o Código do Consumidor vem na esteira desse raciocínio, porque o fornecedor, ele vive daquilo. Então, ele conhece tudo do produto. Ele sabe os problemas que o produto pode dar, ele sabe os defeitos, ele sabe os vícios e as virtudes. O consumidor não. O consumidor é um desavisado, que está comprando aquele produto naquele momento, mas que não tem um estudo maior do produto, dos seus problemas. Por exemplo, antigamente nós tínhamos, por prática, quando levávamos o celular na assistência técnica, a primeira pergunta do técnico era, você esteve com esse celular em local úmido? Ora, Belém é quente e úmida. Se eu não posso usar esse celular em Belém, você tinha que ter me avisado que eu não comprava. Não é verdade? Então, normalmente, a assistência técnica ou até o fornecedor jogava imediatamente a culpa para o consumidor. Hoje não existe mais isso. Hoje o nosso direito do consumidor, o nosso código, trouxe uma inversão do ônus da prova. Não é o consumidor, quando é difícil de fazer a prova, não é o consumidor que tem que fazer a prova. Quem tem que provar que entregou tudo bonitinho, revisado, funcionando, é o fornecedor. Exatamente por esta especialização que ele tem naquele assunto, naquela matéria. Ao consumidor, cabe provar o vínculo de consumo e não provar os defeitos em última análise. Ao consumidor, cabe cobrar que houve a compra, que a compra foi feita em determinado momento, como foi a oferta. A oferta foi daquele jeito? Porque, por exemplo, é possível que o fornecedor venda produtos com pequenas avarias, desde que anuncie essas avarias e que seja uma... O comprador tenha consciência daquilo. O comprador tenha consciência que está comprando mais barato com a redução proporcional àquela avaria. Este negócio é absolutamente lícito, mas isso tem que ficar absolutamente esclarecido. E antigamente, a prática maciça dos fornecedores era não avisar absolutamente nada acerca de pequenas avarias e simplesmente empurrava para o consumidor o que queria. Quando vinha alguém trocar, ele pegava de volta e vendia para outro aquele produto com o mesmo problema. Hoje isso não se faz mais, porque hoje a lei já regula essa situação. Quer dizer, essa regulação está se aprofundando cada vez mais. Mas eu digo assim, muitas vezes o consumidor tem consciência ou sabe da existência do código, mas talvez não saiba como aplicá-lo, quais são os elementos mais importantes. Como é que está essa situação? Pois é, o código põe à disposição do consumidor uma rede de proteção que vai desde os PROCONS, que normalmente deve ser o primeiro passo do consumidor, inclusive incluindo as delegacias de crime contra o consumidor, porque o código traz crimes, que vão desde a propaganda enganosa. Veja bem, a relação de consumo não começa no momento da aquisição ou da venda. Começa muito antes lá na propaganda, na oferta. Se a oferta é uma oferta em que o fornecedor não cumpre, não honra, é uma propaganda enganosa. Então, há crimes do consumidor, desde a propaganda, que é a propaganda enganosa, que pode ser também a propaganda abusiva, aquela que estimula práticas proibidas, aquela que estimula o racismo, ou aquela que estimula alguma situação proscrita pela lei, até o momento da compra e venda e o pós-venda, os vícios que podem estar ocultos, os defeitos, desculpa, eu falei vício, é muito técnico, mas os defeitos que podem estar escondidos ali. Eu comprei um aparelho eletrônico qualquer que vai começar funcionando muito bem, mas daí algumas horas de uso ele vai parar porque tinha um defeito embutido ali. O fornecedor não sabe nada disso, mas há uma gama de órgãos que estão aptos a recebê-los. Como eu falava, os PROCONs, as delegacias, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que são os cinco sentidos, a nossa comissão, a Ordem, na verdade, ela tem uma postura, não é que ela queira ser melhor do que ninguém, muito ao contrário, é que como nós, advogados, trabalhamos com a lei, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e estamos em condição de exigir das autoridades o cumprimento. É por isso que a Ordem tem sido os cinco sentidos da população. Tem estado sempre alerta. Quase com que a cidadania seja plena para todo cidadão. Exato, nunca esquecendo, inclusive, que a plenitude da cidadania implica em direitos e deveres. O cidadão também tem deveres a cumprir. Por exemplo, o cidadão que adquiriu o seu produto num camelô, esse não tem relação de consumo. Por quê? Porque não é um fornecedor oficial, não emite uma nota fiscal, não está autorizado pelo governo a prestar aquele tipo de serviço ou vender aquele tipo de produto. Então, este aí não está sujeito às condições. O risco é integral do consumidor nesse momento. Quais são as dúvidas, Paulo, mais frequentes do consumidor em relação ao próprio código, a atuação do código? As dúvidas mais frequentes são prazo para troca, possibilidade para troca e condições de entrega. Prazo para troca. Há uma diferenciação. Como o código evoluiu nas relações de consumo, a prática também evolui, porque o mercado é algo que evolui muito rápido. E surgiu coisas que na época do código não eram tão frequentes. Por exemplo, a compra pela internet. Esta compra pela internet... Está cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente e cada vez mais problemática. Mais problemática. Porque quando ela ocorre no Brasil, ela está sob as bênçãos do código. Mas quando ela ocorre de um fornecedor que está fora do Brasil, eu não posso obrigar a pessoa que está em outro país, sob outra legislação, a acatar as regras do meu código. Então, isso já se torna um problema, muito embora a gente saiba que o verdadeiro fornecedor é aquele que quer manter o seu cliente. É aquele que quer fazer tudo certinho. Mas isto, infelizmente, não é 100% do mercado. Existem ainda alguns aproveitadores que o próprio mercado se encarrega de alijá-los. E o código é um vetor desse alijamento. Então, o prazo de troca. O prazo de troca, quando a compra é feita pessoalmente, o prazo de troca... Vai haver troca se houver defeito no produto. Há muitas dúvidas. Por exemplo, eu comprei um presente para lhe dar. E a cor não era aquela que você gostava. Eu posso trocar? Essa troca é facultativa. O fornecedor faz se quiser. Porque o produto está perfeito, tal como foi prometido e tal como foi vendido. E a pessoa levou, né? Se a cor, se o tamanho não era aquele, enfim... É outro problema. O fornecedor não tem obrigação de fazer aquilo. Mas é diferente se o produto tiver um problema. Se o produto tiver um problema oculto, o fornecedor tem 30 dias para recuperar completamente aquele produto. Não recuperado, caberá ao consumidor exigir. Exigir ou um produto novo, ou a devolução de seu dinheiro, ou ainda um desconto compensatório proporcional ao tamanho do problema e ao prejuízo no uso do produto ou do serviço. Certo. Mas isso se a compra for feita pessoalmente. Se a compra for feita à distância, aí entra a internet, entram também aqueles catálogos, né? Compras feitas por catálogos, enfim... Compras feitas fora do estabelecimento. Que o consumidor, aí sim, terá um prazo de arrependimento. Porque quando eu vi no catálogo, quando eu olhei na foto da internet, pode não ser exatamente o que eu pretendia. Pode não ter a mesma textura, densidade, peso, cor. E aí existe um período de sete dias para a substituição daquele produto. Certo. Essa é uma das dúvidas mais frequentes. E aí há fornecedor que diz assim, não, olha, o material ou produto adquirido em promoção, nós não trocamos. Existem dois tipos de troca. Existe a troca porque estava com defeito e existe a troca porque eu não gostei da cor. A troca da cor, essa não é obrigatória, mas a troca pelo defeito pode estar em promoção, pode não estar em promoção, é uma obrigação do fornecedor. Mas o fornecedor, as empresas, respeitam esse código. Como é que tem sido essa experiência? Como é que está, assim, como caminhada? Vamos pensar de um modo geral, mas também aqui no estado do Pará. Alguns setores respeitam mais, outros respeitam menos. Por exemplo, eu diria que há uma agressão frontal normalmente no setor de serviços. Telefonia móvel é um abuso ao consumidor. Planos de saúde é um abuso aos direitos do consumidor e a todos. E não é só preço, não. Por exemplo, quando um plano de saúde vai quebrar, a Agência Nacional de Saúde tem que identificar isso antes e para isso ela acompanha a vida financeira do plano. E quando o plano já demonstra sinais que não tem mais saúde financeira, ela é obrigada a substituir aquele plano por outro que vai prestar aquele serviço sem prejuízo nenhum à sua carteira de cliente. Isso não acontece no Pará. Quebraram já mais de dois ou três planos aqui no estado do Pará, onde não foi a Agência Nacional de Saúde, não cumpriu a sua missão. Só existe para isso e não fez isso. A telefonia móvel, como eu lhe falei, a energia elétrica agora nos dando problemas. Parece que desse fim de semana para cá, Belém está voltando à época dos apagões, dos cortes de energia elétrica. Ora, como isso é possível se nós produzimos a energia que o resto do Brasil consome? Então nós aqui deveríamos estar muito bem aquinhoados em relação à energia elétrica e não é esta a realidade que se percebe. A realidade que se percebe é que a energia é oscilante. Aí a empresa lá se defende. Não é porque tem muito gato. Ei, o gato não é problema meu, é problema da empresa que não fiscalizou. A empresa tem que resolver, né? Aliás, é muito grave essa questão da empresa dizer que quem paga o gato da energia elétrica que é furtada dela somos nós, consumidores, que estamos pagando a energia elétrica, porque essa conta é dela e não nossa, de forma alguma. Isto aí, a gente já iniciou um estudo na Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o Procon, mas alguns produtos de... Essa questão de conscientização da população, do consumidor, vamos dizer, tem crescido? Como é que você avalia? Ou é um grupo ainda restrito? Como é que tem sido feito esse trabalho de conscientização, um leque cada vez maior? O consumidor é mais exigente hoje. O consumidor exige um atendimento personalizado, o consumidor exige bons produtos e exige bons serviços, mas, é como eu estou lhe falando, em alguns setores isso ainda não veio, ou se veio, veio camuflado com um monte de problemas embutidos. Vejo problemas também que são frequentes e parecem ser insolúveis, mas que serão alvo da ação dos órgãos de defesa do consumidor. Os postos de gasolina continuam vendendo o combustível com preço à vista e outro preço no cartão, quando essa prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas é porque o cartão nos dá um custo adicional. Então, não venda cartão, porque o cartão também chama um monte de clientes para o seu estabelecimento. Se você acha que o seu preço é impraticável no cartão, não venda cartão. Muito simples, ou então não faça aquele preço. Agora, o que não pode é estar discriminando as pessoas porque usam essa ou aquela bandeira de cartão, ou não usam quando a Constituição... Aí eu não vou nem no Código, eu vou na Constituição. quando a Constituição que diz que ninguém pode ser discriminado por motivo algum. Então, algumas coisas, algumas relações ainda são traumáticas. Mas, é como eu digo, tudo é um processo evolutivo, já estivemos muito pior. Agora, do consumidor aqui, o consumidor paraense, quais são as principais reclamações? O que é que ele mais reclama, procura o PROCON, procura os vários órgãos de reclamação? O consumidor paraense, ele, como os outros consumidores da região norte e da nordeste, volta às suas necessidades todas para que os órgãos o amparem, principalmente em relação a serviços, como eu lhe falei. Os produtos, os problemas são pontuais. Não há, assim, um produto que tenha um problema eterno. Isso é um pouco generalizado? Em todo o país é assim ou não? É um pouco generalizado, porque a característica é mais ou menos uma só. O consumidor paraense não compra só aqui no Pará, nem compra só no Brasil. Ele compra pela internet. Então, isso é meio que generalizado no Brasil todo. Recentemente, nós tivemos a determinação do PROCON de São Paulo da suspensão de três sites durante dois dias, que foi suspenso pela justiça, mas que os dados ainda estão rolando. Quer dizer, são situações que tendem a se afinar. A gente sabe que o povo brasileiro é muito judicializado. Tudo ele joga para juízo, né? Mas as relações de consumo tendem a se afinar de forma administrativa também, né? Sim, aí eu falava dos órgãos. Tem o PROCON, tem as delegacias, tem a OAB, tem os juizados especiais do consumidor. É uma matéria que tem um juiz específico somente para tratar daquele assunto. Então, o aparato que o consumidor encontra é um aparato muito bom. Então, nós vamos falar disso no próximo bloco. Perfeito. Você que está nos acompanhando, tenho certeza que está gostando, nós estamos falando sobre o direito do consumidor. E o nosso convidado aqui, vocês estão acompanhando, como é um especialista no assunto, justamente ele é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje, falando sobre direitos do consumidor. E o nosso convidado é o advogado Paulo Barradas. Ele estava falando um pouquinho das várias opções que o consumidor tem em relação à reclamação que possa fazer. Existem muitas dessas reclamações que poderiam ser evitadas se o consumidor tomasse algumas medidas, tivesse algumas precauções. O que você me diz sobre isso? Com certeza. Muitas destas demandas, por exemplo, não chegariam à justiça se o consumidor tivesse mais documentado. Ficariam em nível, por exemplo, de PROCON. Porque o atendimento é diferenciado. O PROCON não vai tratar do interesse do consumidor. A missão do PROCON é fazer com que o fornecedor tenha um atendimento padrão para todo mundo. Então ele vai corrigir o atendimento do fornecedor, o que, em última análise, beneficia o consumidor. Mas o consumidor pode querer, para o seu caso, por exemplo, uma indenização. Essa indenização, porque a falha do produto ou a falha do serviço pode ter ocasionado no consumidor problemas além daqueles já previsíveis. E aí não tem jeito. Aí só procurando as varas do direito do consumidor. A ordem dos advogados do Brasil é mais no sentido de orientar e de chamar as autoridades à responsabilidade. E a polícia entra quando tem crime. Quando há crime contra o consumidor, ela entra para apurar. Então talvez se o consumidor fosse um pouco mais cauteloso em alguns momentos... Por exemplo, que tipo de cautela? Por exemplo, eu vou adquirir um produto pela internet. É muito importante que eu imprima todas as folhas que têm relevância para a minha relação de compra, de consumo. É importante que eu imprima qual foi a oferta que me foi feita, em que condições eu me comprometi de pagar e em que condições a empresa se comprometeu de me entregar o produto. Em quanto tempo? Quem paga o custo dessa entrega? Era bom logo o consumidor perguntar questões sobre troca? Quando eu vou? Eu posso trocar se eu não gostar da cor, por exemplo? Porque tem empresas, inclusive, que dizem o seguinte. Ainda que por defeito a gente só troca até uma semana. Isto não existe. O consumidor tem que saber que toda a... Quem fala isso aí é a lei. Não é o fornecedor que vai dizer quanto tempo ele troca. O fornecedor vai se submeter à lei, porque inclusive se ele não fizer, a lei possui o condão de fechar o negócio dele. Então, não é bem por aí a situação. Agora, o consumidor também tem que ser mais cauteloso. Como eu falei ainda há pouco, evitar adquirir produtos e serviços de camelôs, sem nota fiscal, aquele produto que não vai trazer nenhuma garantia ou pode trazer perigo para a vida do consumidor. Vou lhe dar um exemplo só que é muito suave. Muitas coisas piores podem acontecer. Aquela água mineral que vem em copinho, aquele copinho é uma coisa muito perigosa, porque aquilo ali, se eu abrir, ingerir o líquido e não estragar a tampa, eu posso botar o que eu quiser ali dentro, fechar de novo e simplesmente passando um ferro quente em cima, ele volta a lacrar. Então, água mineral, por exemplo, estava sendo tão, no rio, tão modificada, tão falsificada, que o carioca... Pois é, e não é da garrafa também. A da garrafa, se eu abrir com jeito, eu não tiro o lacre. Então, eu botei de novo e ela está lacrada. O carioca passou a consumir durante um tempo somente água mineral com gás, porque a com gás fica difícil de falsificar. A sem gás era falsificada direto. Então, esse tipo de produto que vai entrar em contato direto com a minha saúde, alimentos, alimentos que eu vou dar aos meus filhos, remédios, produtos de beleza que vão estar em contato direto com a pele, a responsabilidade triplica, porque isso aí pode gerar um problema de alergia, pode trazer um espasmo de glote, pode trazer uma consequência muito maior. E o consumidor tem que ter essa consciência, que é melhor ele pagar um pouquinho mais caro, mas ele ter segurança. O saldo, Paulo, é positivo desses 22 anos em relação, por exemplo, às conquistas que o consumidor obteve em relação aos seus direitos? Sem dúvida. Como é que você analisa, particularmente aqui no estado do Pará? Sem dúvida. Hoje o fornecedor já prepara a sua venda pensando no consumidor. Antes não. Era pensando somente nos seus lucros. Você vê, por exemplo, os objetos que nós compramos, os produtos industrializados, os carros. Os carros hoje, por lei, eles vêm equipados com travas nas portas traseiras, eles trazem uma série de equipamentos, aqueles encostos dos bancos, o banco alto, que é para evitar quebrar o pescoço no impacto, quando o pescoço vai e vem, quando a cabeça vai e vem. Esse tipo de coisa é toda para a proteção da saúde do consumidor. Aqui no estado do Pará, como em todo o Brasil, o estado do Pará também tem um consumidor, um público exigente e um público que consome muito. No particular de automóveis, por exemplo, Belém é conhecida em todas as montadoras como a capital brasileira do carro zero. O paraense tem uma inclinação muito forte por adquirir veículos zero. Às vezes dá mais importância ao veículo do que a sua própria casa. É uma questão de valores pessoais de cada cultura, de cada povo. Então, o cuidado e o carinho com o consumidor brasileiro, ele deve ser muito grande também, porque é um consumidor que tem uma representação muito forte. Agora, nos parece que em relação a serviços, principalmente serviços que são protegidos e cobertos, fiscalizados por agências nacionais, deixa muito a desejar. A gente não sente presença das agências nacionais aqui, da agência de saúde, da agência nacional, às vezes de petróleo, das agências que fazem esse tipo de controle, porque o Estado começou a terceirizar produtos que antes ele prestava e ele fica só na fiscalização. Mas essa fiscalização da agência, a última que eu ia falar era a telefônica, da Agência Nacional de Telefonia, da Anatel, de Energia Elétrica, da Aneel. Então, uma presença maior dessas pessoas talvez fosse mais perto. Há um tipo de consumidor também que não é contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma questão tão importante quanto, é o consumidor do serviço público. Este, muito embora esteja fora do Código, nós também nos debruçamos sobre a causa dele na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí sentimos a ausência de órgãos fundamentais como o DENIT, por exemplo, que deixa os seus consumidores à deriva, por exemplo, os seus usuários na deriva, aí a gente fala de usuário, por exemplo, quando usa a BR, que normalmente é mal fiscalizada, os engarrafamentos são absurdos. São diários, no mesmo lugar, na mesma hora. Em casos como esses, por exemplo, talvez alguém esteja se perguntando assim, em casos como esse, questão de engarrafamento, questão da cidade, questão como eu, como consumidor, eu como ver, que atitude eu devo tomar? O que é que eu devo fazer para exigir o meu direito e o direito de cidadania ali para as pessoas que moram naquele local? Perfeitamente. Vamos falar do engarrafamento, por exemplo. O engarrafamento, ele pode ser exigido pessoalmente através de uma ação própria ou coletivamente através do Ministério Público. Existem setores do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, que tratam especificamente disso. Tanto que o Ministério Público do Estado regulamenta, por exemplo, busca regulamentar essa questão dos caminhões, o tráfego de caminhões na cidade. O Ministério Público Federal, por exemplo, já que a BR-316 é federal, é da competência dele porque ele tem uma promotoria lá, um Ministério Público Federal dos Direitos do Cidadão. E é um direito do cidadão ir e vir. É um direito básico do cidadão ir e vir. Ele não pode ser obstado nesse direito. Então, essa situação também atenta contra a saúde e contra os direitos do cidadão. Aqui em Belém nós temos uma mania que eu reputo uma mania muito desagradável, que é a de protestar trancando rua. Todo mundo que quer visibilidade para o seu pleito, fecha a rua, põe pneus, toca fogo. Gente, e as pessoas que não têm nada a ver com aquele pleito vão trabalhar, vão para uma consulta pelo SUS, que já devem ter marcado há muito tempo atrás, e era hoje a consulta, e eu vou perder por causa do protesto dos outros. Eu não estou dizendo que o protesto não seja relevante ou que seja proibido, mas vamos protestar sem atingir o direito dos outros, sem furtar o direito dos outros. Isso é interessante. Nós falamos dos direitos de cidadania, mas também os deveres. Quando a gente fala do cidadão, que deveres ele deve ter consciência, que ele deve respeitar? Cidadania é ter direitos e ter deveres. Então, como existem os direitos de cidadania, aqueles em que o Estado e a coletividade me devem, quando eu falo Estado eu falo poder público, existem os deveres de cidadania, aqueles deveres que eu tenho para com a minha coletividade. Você lembra? Hoje os deveres de cidadania estão meio esquecidos, porque as nossas práticas mudaram. Certamente você se lembra da época em que antes de entrar na aula, a gente tinha que jurar a bandeira lá fora, cantar o hino nacional. Naquele momento, isso é muito importante, porque o aluno sentia que ele não era algo excluído no mundo. Ele é parte de uma coletividade, onde o coletivo vai estar para ele, mas ele vai estar para o coletivo. É importante que ele também trabalhe, que ele também produza valores para o coletivo, e que ele respeite os valores do coletivo. Isso está faltando. Está faltando a família na nossa sociedade. A família antigamente almoçava toda junta, lembra? E as pessoas só sentavam à mesa depois que o chefe da família sentasse. E todos vestidos, não tinha esse negócio de ficar sem blusa, sem roupa, de forma alguma. Isso era importante, muito importante. Nós fazíamos parte do mesmo time, nós éramos uma família. Hoje a família almoça cada um num quarto, cada um no seu cômodo, fazendo coisas diferentes. Com a regitação da modernidade. Numa hora diferente. Então, falta esse elo, porque se a família quebrar, todo o resto da sociedade quebra, com um efeito dominó. Então, a cidadania tem muito disso. Ela tem da hierarquia do respeito aos mais velhos. Quem não respeita o pai e a mãe em casa, vai respeitar o Estado por que motivo? Se não aprendeu em casa a respeitar pai e mãe. Quer dizer, do pequeno que depois ele aprende o global. A gente tem que começar a resgatar onde nasce o problema. Se eu quero apagar o fogo, eu tenho que projetar para a base do fogo e não para a sua chama. E é na base do problema, é na família. Se a gente não resgatar os valores de família, as práticas de família, o respeito, a hierarquia, a convivência com os mais velhos e o respeito aos mais velhos, a gente vai quebrar todo o resto da sociedade porque as pessoas só vão se achar sujeitos de direito e não de deveres também como são. As pessoas têm facilidade de acesso ao Código de Defesa do Consumidor? Por exemplo, porque tem essas dúvidas. Como é que um consumidor pode conhecer melhor, pode saber melhor? Como ele pode ter acesso? Talvez quem está nos acompanhando se pergunta assim, onde é que eu encontro esse código? Como é que eu posso fazer? A forma mais fácil é a internet. Já que o consumidor tem já essa prática na internet, tanto que consome por meio da internet, na internet também ela acha o Código de Defesa do Consumidor com absoluta facilidade. Não obstante, todo fornecedor de produtos e serviços é obrigado a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor no seu estabelecimento. Isso é importante. Então isso tem em todo estabelecimento. Mas é importante o consumidor trabalhar principalmente nos direitos básicos. Direito à informação, direitos da sua saúde, está preservada. Isso é necessário que o consumidor saiba, né? Se você tivesse de elencar alguns pontos que é fundamental, que o consumidor saiba, seriam esses pontos. Basicamente o direito à informação é o direito à sua saúde e à sua vida garantida. Que em alguns pontos isso vai ser meio saia justa. Por exemplo, como é que eu vou falar no direito à saúde com o consumo de produtos fumígeros, por exemplo? Visto que todos os produtos derivados do tabaco ou não, que são fumígeros, são prejudiciais à saúde. Então a lei trata de uma forma inclusive especial, até a propaganda desses produtos são resumidas. Bebidas alcoólicas. Hoje se trata, isso é pauta do dia, hoje se trata bebidas alcoólicas nos campos de futebol por causa da Copa ou não. Já avançamos tirando a bebida alcoólica dos campos de futebol para evitar maiores problemas. Será que vamos engatar a macha ré? Retroceder em função do interesse internacional, do interesse da FIFA? Temos um outro problema também que é pauta do dia. Foi autorizado agora, essa semana, um aumento nos remédios de até 5,85%. Quem vai fiscalizar a subida de preços? Será que o meu fornecedor não vai aplicar uma margem maior? Como eu vou saber? Você está entendendo? O consumidor também tem que ficar ligado. Então, por exemplo, remédios de uso contínuo, esses ficam mais fáceis porque o fornecedor compra o tempo todo. Então, se eu comprei na semana passada e o preço era X e hoje está X mais 10%, o aumento foi abusivo. Direto no Procon, porque aquele fornecedor vai ter que se ater ao padrão de preço autorizado pelo governo. Quanto mais as pessoas reclamam, mais os seus direitos vêm em evidência. Melhor, porque mais a gente afina as relações, mais o fornecedor se prepara para esse consumidor mais refinado que tem hoje, para esse consumidor mais instruído. Não é qualquer bobinho, não. Agora o consumidor também tem cidadania. Plano de saúde e cartão de crédito são dois pontos que as pessoas reclamam muito. Seríssimos. O que é que deve ser feito? O que é que tem sido feito e o que pode ser feito mais? Quem tem plano de saúde e quem tem cartão de crédito, como é que ele deve se posicionar? Pois é. O plano de saúde, o grande problema do plano de saúde são as mudanças de faixa, porque muda o preço de uma forma absurda, ou então quando o plano de saúde vai quebrar, que é também um grande problema. Os outros problemas são pontuais. Por exemplo, o meu plano de saúde não quis pagar, quis limitar o número de dias ou de horas que eu tenho na UTI. Isto é pontual, é para um consumidor. Mas a mudança de faixa, não. Principalmente quando passa para a faixa geriátrica, que é o maior impacto, esse aí é coletivo, porque todo mundo vai passar para essa faixa, ou a maior parte dos clientes vão passar para essa faixa. E aí, normalmente tem que ter o apoio do PROCON, tem que ter o apoio, que é do Ministério da Justiça, tem que ter o apoio do Ministério Público, do Ministério Público do Consumidor também, que tem um trabalho maravilhoso. O plano pode mudar, por exemplo, duas vezes por ano, ele pode mudar o preço, pensando nessas faixas etárias, que acontece isso também. Principalmente quando chega na terceira idade, eles aumentam duas vezes. O que é que deve fazer uma pessoa nessa situação? A pessoa que tiver esse tipo de reajuste, imediatamente tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor para que sejam respeitadas as faixas. E até se houver resistência, mesmo com a multa, o plano fizer isso, deve procurar a justiça, porque o direito será absolutamente garantido. E os cartões de crédito? O problema de cartão de crédito é juros. É crédito rotativo. É aquela conta que eu não paguei o cartão todo no final do mês e deixei uma parte para pagar no mês que vem. Este mês que vem é que vem o juro sobre juro sobre juro. E esse juro é um juro altíssimo. Veja bem, a Constituição Federal, infelizmente, nos trouxe nesse particular um dispositivo constitucional que não pegou. A gente fala isso na Europa, os colegas advogados dizem, não, não existe, você está falando de um dispositivo constitucional. Mas aqui no Brasil não pegou. A Constituição trouxe um juros de 12% ao ano. Nem o Banco Central pratica esse juros de 12% ao ano. Infelizmente. E juro, ele tem que ser um juro que remunere o capital, mas que ele não leve o devedor à insolvência, que ele não seja extorsivo. Porque para as pessoas obterem lucro, elas têm que produzir, não simplesmente especular. E dinheiro emprestado é juros especulativos. O consumidor tem que ter muito cuidado com o juro do cheque especial, com o juro do cartão de crédito, e se possível, não depender dessas operações para o seu dia a dia. Uma excepcionalidade, um acidente, um imprevisto, muito que bem. Aí tem que ser, tem que ser. Agora, para o dia a dia, se o consumidor está dependendo disso para chegar até o final do mês, aí ele está com problemas sérios, ele tem que recalcular o padrão de vida dele, porque está fora da realidade econômica. Isso é importante, né? A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Vamos. Tenho certeza que você que está nos acompanhando está gostando, porque é um programa bastante esclarecedor. Que nós, como consumidores, devemos estar atentos para não se deixar levar nas situações que acontecem quando a gente vai comprar um produto, quando a gente tem contato com algum tipo de compra. Agora, assim, muitas vezes, algumas dúvidas nascem, então é importante seguir um pouquinho essa orientação que o Paulo Barrada está nos dando. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro bloco. Obrigado a você que está nos acompanhando em todo o estado do Pará, mas também em todos os estados vizinhos que nos acompanham, que participam da programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. Quero agradecer. Também você pode, no portal da Fundação Nazaré, em TV, você pode, esse programa que nós estamos fazendo aqui agora, você pode revê-lo, assistir, ou passar para outras pessoas que queiram assistir, você pode dizer que no portal da fundacalnazaré.com.br, você encontra lá em TV Nazaré, você pode procurar programas, ver diálogo aberto e escolhe aquele programa que você gostaria de rever. Obrigado pela audiência que você nos dá. Agora, quais são os tipos mais frequentes de abuso que acontecem por parte do empregador, por parte do fornecedor? Olha, se nós falamos em relação a serviços, o grande problema são as condições. Porque o serviço, normalmente, a gente pactua verbalmente e depois que ele é prestado, a gente não tem como resgatar esses dados. Então, qual é a saída, a solução que a lei deu? Eu vou adquirir um serviço, eu peço primeiro um orçamento. E no orçamento vai estar constando lá o que é o serviço, por quanto ele vai ser prestado, em que tempo ele vai ser feito, quase o material que vai ser utilizado nele. Este orçamento, uma vez autorizado, ele serve de contrato entre as partes. Eu, consumidor que autorizei, o fornecedor que fez o orçamento, que se compromete. Então, estando todos os dados ali prontos, não há problema, porque eu posso ir buscar resgatar esse consumo. Esse consumo, em juízo, no Procon, porque está tudo consignado ali. Existe uma diferença de bens duráveis e não duráveis, quando for fazer esse controle? Existe, existe. Em relação a produtos, bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis, eles me permitem um tempo maior para consertar, um tempo maior para reclamar, pela sua natureza de ser durável. Os bens não duráveis, maiormente aqueles consumíveis, esses aí exigem uma ação mais rápida do consumidor. Então, por exemplo... Talvez se você explicasse melhor o que são os bens duráveis, para quem está nos acompanhando... Os bens duráveis são aqueles que não vão se extinguir com a utilização. Eles vão perdurar para atrair no tempo. Os não duráveis são aqueles que vão ser consumidos com a sua utilização. Vão ser consumidos ou porque a gente se alimentou deles, e esses são os problemáticos, muito problemáticos, ou porque a utilização dele implica no consumo mesmo, né? Como, por exemplo, o aromatizante que se usa em casa, o sabão de roupa que se usa para lavar roupa, enfim... Eu estou consumindo, mas eu não estou me alimentando deles, né? Os que eu estou me alimentando têm cuidados excepcionais com eles, como, por exemplo, prazo de validade, como, por exemplo, composição. Eu tenho que saber se ali tem gordura trans, se ali não tem gordura trans. O que compõe aquele alimento? Tem alimentos que são compostos de absolutamente nada. São só composições químicas, e esses aí muito voltados para o público team, né? Para criança, para adolescente. Adolescente. O que é muito grave, porque estão em fase de crescimento e demandando uma alimentação muito boa, né? Então, isso tem que ficar às claras para o consumidor. Os produtos não duráveis, mas que a gente não se alimenta. Os cuidados básicos com eles são principalmente a qualidade, se a qualidade é aquela prometida na propaganda, na promessa de venda, se a quantidade é exatamente aquela que é sugerida. Já tivemos problemas de quantidade com alguns produtos. Ao invés de um quilo, menos de um quilo, né? Exato. Isso aí nós temos, por exemplo, quando a gente vai comprar camarão, né? Que eles falam que eles usam um litro, mas eles vendem um camarão numa lata de azeite que é de 750 ml. Então, aquilo efetivamente não vai ser um litro, e litro é uma medida que é própria para líquidos e não para sólidos. E as coisas se confundem por aí. Mas, enfim, é uma relação que merece ainda ser afinada. Então, o consumidor tem que ficar ligado nesses pontos, que é para não ter problemas futuros. Melhor criar o problema antes de consumo, antes de firmar o negócio, do que depois, porque depois é mais problemático. Temos muitos elementos, né? Tenho consciência de tudo isso. Pergunte logo, pergunte na loja. Eu posso trocar o produto? E se ele apresentar defeitos? Onde há assistência técnica? Tem assistência técnica aqui no Pará? Muitas coisas são vendidas sem assistência técnica aqui no Pará. Interessante. Como é que anda o funcionamento dos PROCONs? Existe uma relação entre os vários PROCONs no Estado, ou no país como um todo, ou cada um age independente? Talvez seja uma coisa interessante. Não somente o PROCON, mas que se estende aos outros órgãos de ajuda ao consumidor. Sem dúvida. O PROCON, ele é um órgão estadual ligado à Secretaria da Justiça. Eu não estou, assim, completamente abalizado, nem autorizado para falar do PROCON, mas vou falar para você e para o seu público aqui o que eu sei. É um órgão estadual e, portanto, autônomo no Estado do Pará. Hoje o PROCON do Pará, inclusive, está se interiorizando. Está criando nos interiores subseções, e nos interiores onde não existe isso, ou não existe estrutura. Existe o PROCON móvel, onde o PROCON vai lá com ônibus e faz, cumpre todo o seu dever, pelo menos durante alguns dias, principalmente aqueles de pique do município, onde o município vai receber mais gente, vai ter um fluxo maior de negócios. Diferentemente da OAB. A OAB não, a OAB é uma no Brasil todo. Certo. E aí, o nosso... O trabalho é conjunto, existe uma parceria. O trabalho é unificado, exatamente. Onde surgir a necessidade, a OAB Brasília distribui as atribuições. Ministério Público, da mesma forma. O estadual é no Estado do Pará, enquanto o federal é no Brasil todo. Certo. Então, é... Mas o trabalho, em geral, é em conjunto. Não existe, primeiro, ciumeira, porque todos nós queremos o mesmo objetivo. Então, não existe aquela crise de ciúme, não, isso era para eu fazer, não para você fazer, de forma alguma. Mas é um trabalho que pode ser mais, vamos dizer, alicerçado, essa parceria geral nesses vários órgãos de defesa. No Estado do Pará, nós temos uma parceria maravilhosa com todos os órgãos. Sim. Costumamos fazer atividades juntos, palestras juntos, missões juntas. Nós costumamos, às vezes, fazer missões conjuntas. Então, nós temos um relacionamento maravilhoso entre todos esses órgãos de defesa do consumidor. Não sei lhe dizer qual é a realidade em outros Estados. Mas aqui, a realidade é muito boa. Quais são as principais dicas, Paulo, que você daria, por exemplo, a gente está falando sobre várias situações, mas dicas fundamentais para quem está nos acompanhando, para quem vai comprar um produto. Enfim, eu como consumidor, que dica eu devo estar mais atento? Bom, eu tenho dicas antes de comprar, no momento da compra e depois da compra. Antes de comprar, procurar identificar na propaganda o que é que está ali para me enganar e o que é que está ali para me esclarecer. Então, primeiro, diferenciar o que é necessidade e o que é desejo, porque necessidade todos nós temos. Então, eu tenho necessidade de matar a minha sede. Se eu vou matar a minha sede com este ou com aquele refrigerante ou com aquele isso, aí já é desejo, aí já é manipulado pela propaganda. Muito cuidado pela confusão entre necessidade e desejo. Saber administrar isso. Claro que nós somos humanos e ninguém vai ser doido aqui de ser, não, não vou ter desejo, só vou cumprir as minhas necessidades e satisfazê-lo. Não, de forma alguma. Mas saber diferenciar para não abusar muito das coisas. No momento da aquisição, perguntar tudo, tem direito à informação, tire todas as suas dúvidas naquele momento e se documente. Seja a sua compra física, pessoalmente, ou através de catálogo, através de internet, através de um meio de distância. Se documente para que no futuro você possa provar o que você efetivamente teve vontade de comprar, qual foi o valor, quais foram as condições. Se saiu alguma coisa errada, você tem como comprovar. E depois, depois da compra, a compra deu errado, procure o seu fornecedor uma única vez. Se ele não resolver na primeira vez, é porque ele não vai resolver mais. Então, não resolveu, imediatamente corra aos órgãos de defesa do consumidor, porque às vezes o fornecedor fica procrastinando a resolução para, por exemplo, sair do prazo de troca. Certo, isso aí é sério. Então, isso deve ser observado. O fornecedor, quando quer resolver, ele resolve da primeira. O fornecedor tem, de um modo geral, está amadurecendo nessa conscientização do direito do consumidor? Como é que você... Alguns fornecedores dizem, não, mas isso aqui não é problema meu, é de quem fez a coisa, é do produtor. Ele deve saber que a responsabilidade é solidária, que ele responde junto com o produtor. Ele está vendendo, né? Ele está vendendo e aí depois ele vai se ressarcir daquilo lá para o produtor, se foi o problema do produto. Mas, de alguma forma, essa relação entre o produtor e o fornecedor não podem apenar o consumidor de jeito nenhum. O consumidor não tem nem que saber se há ou se não há problema entre estes aí. Eles têm que se resolver para o lado deles lá e o consumidor tem que ficar absolutamente protegido de forma que a relação de consumo seja uma relação harmoniosa, é tudo o que se quer, e não uma relação conflituosa. Certo. Em relação a essas dicas, você gostaria de acrescentar mais algum aspecto importante, porque você falou do antes e o depois, né? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. No depois é que a situação se torna mais grave, que as pessoas não fazem bem esses dois primeiros passos. Se você fizer bem os dois primeiros, se houver depois, esse depois será bem simplificado. Eu acrescentaria, porque as minhas dicas foram basicamente voltadas para produto. Para produto. Eu acrescentaria que se você for consumir serviços, documente o que você está consumindo. Ah, mas eu já compro daquela pessoa há 30 anos. Sim, amigo, mas o problema pode acontecer. A melhor forma da gente evitar problemas é deixar a coisa exatamente clara, manter as amizades, manter os bons relacionamentos e manter até a fidelização do produto, porque o produto ou o serviço, quando ele é bem prestado, quando ele é bem vendido, quando ele é eficiente, ele tende a fidelizar o seu fornecedor. Então, é até interesse do fornecedor que deixe as claras as condições. Então, muito cuidado no serviço, evitar esses contratos verbais, porque depois fica muito mais difícil da gente comprovar. Se você tivesse de colocar em evidência os principais avanços dessa caminhada do Código de Defesa do Consumidor, o que é que você colocaria em evidência? Eu diria que o consumidor hoje, ele já sabe que ele tem que ser bem servido, ele já sabe que ele não pode adquirir qualquer produto ou qualquer serviço por qualquer preço ou por quaisquer condições. Eu diria que o consumidor já tem uma clara evidência muito maior de que existem órgãos que amparam ele, quer dizer, ele não está sozinho nessa guerra, nessa batalha, ele tem uma retaguarda também muito bem estruturada. E eu diria que o consumidor, por causa desta consciência, ele está triando muito mais o que é o seu desejo. A sua necessidade ninguém tria, mas o que é o objeto do seu desejo, ele tria muito mais. É lógico que nós temos paixões. Da pouco eu falava paixão por carro, né? Tem a carro zero aqui em Belém. Tem também a questão do presente de 15 anos, né? Antigamente o presente de 15 anos das meninas era uma viagem à Disneylândia. Antigamente era uma festa, era o baile de debutantes. Depois passou a ser uma viagem. Hoje algumas já pedem prótese de silicone, que eu acho um absurdo, porque eu acho que não é uma idade certa para fazer isso, e isso é um tratamento, né? Não um presente, mas algumas crianças o fazem, algumas adolescentes o fazem. Enfim, tem aquela paixão, tem aquilo que é o alvo, que é o nosso sonho de consumo, o alvo de nossas atenções. Mas ainda assim nós temos que saber que em toda área existem bons fornecedores e mal fornecedores, e temos que saber diferenciá-los. Aquela propaganda, por exemplo, que não me diz o preço da coisa, não me diz o valor, me diz só quanto sai o valor da prestação, essa quer me enganar. Porque essa que eu acredite que aquela prestação cabendo no meu bolso, o negócio é bom para mim. Não, eu tenho que saber quanto é de juros que está sendo embutido naquela compra. Para isso eu tenho que saber qual é o valor da coisa à vista, e em quantas prestações e qual será o seu valor a prazo. A propaganda que tem aquele monte de letrinha que aparece, um espaço grande, cheio de letrinha, rápido e depois desaparece. Como receita de remédio aqui. Tem alguma coisa ali que ele não quer que eu saiba. Então tem alguma coisa obscura nesse consumo, nessa relação. Fuja desse fornecedor, fuja desse produto, fuja desse serviço, porque realmente, provavelmente trará problemas. Certo. Por exemplo, a questão da telefonia. As pessoas reclamam muito, né? O que é que tem sido feito? O que é que tem melhorado essa situação em relação à telefonia? Porque a gente escuta falar, todo mundo reclama que alguma coisa que não está dando certo naquela, ou em X ou em Y, no campo da telefonia. O que é que você me diz aqui no estado do Pará? Como é que está a situação? A telefonia fixa aqui já foi pior. Já houve uma época em que para a gente comprar um telefone fixo, a gente esperava uma vida. Hoje a gente não compra mais o telefone fixo. Hoje a gente aluga. A gente não é mais proprietário como era antigamente. Mas o atendimento é instantâneo, quase que instantâneo. Mas a telefonia móvel, essa tem trazido problemas muito graves, porque a propaganda da telefonia móvel promete coisas que na prática não se entrega, porque as empresas têm capacidade, quem tem capacidade para atender mil clientes, vende 5 mil unidades e presta o serviço abaixo da crítica para todos eles. Porque o preço da telefonia móvel no Brasil, graças à forma que foi privatizado esse serviço, é uma das telefonias mais caras do mundo para um serviço de baixíssima qualidade. Então, na verdade, essas empresas são empresas fortíssimas, economicamente falando, em que a agência nacional deveria entrar para evitar o abuso diante do consumidor, que esse é hipossuficiente, o consumidor é aquele que está pronto para ser enganado, que depende daquele serviço, que tem que pagar aquele serviço mesmo e fazer o quê? E a agência nacional que ia fazer, que ia mitigar essa diferença entre as duas coisas. A agência nacional de telecomunicações faz muito pouco, porque se a agência nacional de telecomunicações efetivamente fizesse o seu trabalho, e isso aí é sedício, isso aí todo mundo sabe, pelo menos duas a três empresas não estariam mais operando no Brasil. Duas a três empresas daquelas que nos servem. É comum os telefones todos apagarem em uma determinada hora, é comum você tentar ligações e não conseguir, a conta vai chegar religiosamente na sua casa lá, para você pagar e com os preços cada vez maiores. Mas se você depender do seu celular para salvar a sua vida, você está muito mal. O poder público, de um modo geral, digo todo tipo de poder público, ele tem consciência que precisa melhorar, precisa... Como é que você acha que está sendo a ação concreta do poder público? Ele está muito aquém ainda? O que é que ele anda tão devagar em relação às necessidades de cada época, necessidades atuais, por exemplo, no caso do consumidor? Olha, quem mais trabalha com empresas terceirizando serviços é o poder federal. Esse aí eu acho que ele devia evoluir muito em muita coisa. Acho, por exemplo, que a agência nacional de saúde deveria apertar mais o controle em cima dos planos que ganham milhões com a saúde. Há pouco tempo, há uma semana, que nós fomos ter uma decisão judicial que proíbe o plano de limitar qualquer tipo de cuidado. Por exemplo, limitar o tempo em UTI, limitar tempo de fisioterapia, limitar tempo de oxigênio. Não existe isso, porque o consumidor quando compra, ele tem que estar absolutamente coberto pelo que ele está comprando. Mas o governo do estado, que também trabalha com empresas, por exemplo, em energia elétrica, que é uma empresa que foi privatizada pelo estado e aí o estado e o governo federal também que impõe as regras deles, acho que deveria também tomar muito cuidado, porque aí eu tenho um monopólio, aí eu tenho uma empresa só atendendo o mercado todo. Quando uma empresa só atende o mercado todo, eu, consumidor, não tenho direito de escolha. Eu não posso adquirir esse produto, esse serviço de outra pessoa, a não ser esta que está me prestando. E o governo municipal também tem muito a evoluir. Transportes urbanos, por exemplo, ele transfere os serviços de transporte coletivo urbano para empresas que cada uma, em Belém do Pará, cada uma presta como quer, nas condições que quer, não treinam os seus empregados. Os empregados destratam, motoristas e cobradores destratam a população, queimam paradas, fazem absurdos no trânsito, andam por onde querem, a rua é deles. Não usam cinto de segurança, por exemplo, como se estivessem acima da lei. E o poder público municipal não enxerga nada disso. Quer dizer, precisa trabalhar. Esse tema é apaixonante no sentido como conscientização, como vivência da cidadania e é amplo, mas o nosso tempo acabou. Deixa uma palavra final, alguma coisa que você queira ressaltar muito brevemente para a gente concluir o programa. Olha, o direito do consumidor é um processo de aprendizado. Todos aprendemos a fazer e quanto mais a gente aprende, mais aparecem novas situações. As ordens advogadas do Brasil estão de portas abertas e coração aberto para receber toda a população do estado do Pará e dos outros estados que estão nos olhando. Já estou falando, que estão nos assistindo agora, já estou falando pelos colegas dos outros estados porque todos têm sessões da ordem, bem como os outros órgãos de defesa do consumidor que todos são do estado. Tirando a ordem, os outros todos são do estado. Estamos exatamente nesta cruzada para defender o direito de cidadania. Tendo o consumidor consciência dos seus deveres e dos seus direitos, tudo fica mais fácil para quem está trabalhando nisso. Paulo Barradas, mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho, que as pessoas procurem cada vez mais para se informar e lutar pelos seus direitos. Se Deus quiser, uma ótima. Até a próxima oportunidade. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência que você tem ao Diálogo Aberto. E até o próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.